Oi minha vida, tudo bem? Gente, vamos cuidar do cabelo, né? Como eu fico muito com o cabelo assim com coque, é porque meu cabelo tá sujo. E ele tá sujo mesmo. Vou agora lavar. Hoje eu vou fazer uma rotina completa, usando somente produtor Nagon, inclusive. Vamos testar a nossa escova. Nossa escova 3 em 1 maravilhosa. Vamos testar ela já daqui a pouquinho. Deixa o like do amor se você gosta da Avon, se você gosta de rotina capilar, se você ama cuidar do cabelo, quer conhecer sobre a escova, até deixa o like, se inscreve no canal e bora cuidar das mudanças. Bom, eu vou pro chuveiro agora e lá no chuveiro eu vou usar essa linha aqui, ó. Advanced Techniques, aquele brilho extraordinário. Então é um processo que eu vou fazer no chuveiro mesmo, não vou voltar aqui com vocês na aplicação de nada, tá? Ele promete, vamos ver, que eu tô sem a revista aqui. Brilho extraordinário promove brilho intenso para os seus fios. Sua fórmula foi desenvolvida pela Avon Head Institute, New York, e conta com a tecnologia Crystal Light, que reveste os fios de maneira uniforme, revelando um cabelo com brilho extraordinário. Então assim, é brilho, brilho, brilho. Aí eu vou usar o shampoo e o condicionador, ó. Tô com um kit extraordinário, maravilhoso. Então eu vou passar isso, vou fazer esse processo no chuveiro. E quando eu sair, eu vou passar o óleo bifásico, vamos passar a escova, ver se ela realmente funciona, certo? Então bora pro chuveiro. Então bora secar o cabelo. Olha só, já lavei meu cabelo, já separei ele em três. Quer ver não? Aqui, ó, esse aqui é o meu cabelo. É ele sem a escova, né? Vocês sabem que eu não faço química no meu cabelo, ele é indefinido assim mesmo. E nós vamos testar agora a nossa escova, né amiga? Vou separar uma parte aqui. Ó amiga, separei essa partezinha aqui, ó. Essa parte do cabelo é a minha parte mais enrolada, que eu tenho na cabeça toda, tá? Aqui atrás sempre é mais enrolada, então por isso que eu quis começar por aqui, pra poder mostrar pra vocês se ele vai secar realmente o cabelo, né? Mas antes, vamos abrir a caixa, minha amiga. A promessa dela, escova três em um, seca, alisa e modela. Uka Dry, profissional. Seca e modela com resultado profissional. Efeito liso, como se houvesse sido feito em um salão de beleza. Da Relax Beauty Especialista em Beleza. Cobre lá na VON. Vou deixar o preço aí, que já nem lembro mais. Preço da revendedora, tá gente? Dei o paninho preço da revendedora. Olha isso, explicando melhor. Olha só, 1.200 watts de potência. Investimento cerâmico, protege os fios do calor. Escova três em um, seca, alisa e modela, né? Como eu disse pra vocês, eu li pra vocês no começo, ó. Aí aqui, ele tem mais informações. Escova três em um. O meu é 127 volts, né? País de origem, marca, a cor. Tá vendo bem essas informações aqui também, ó. Nome do produto, dimensão, potência, alimentação. Garantia de seis meses, ó. O portátil da China, segurança, o selo. Olha só. Vem com essas informações. E aqui também, ó. Efeito profissional, 360 graus, desair inteligente. Cerdas 360 prefeitas para secar e estilizar. Cerdas mistas, flexíveis, pontos arredondados, e é mesmo. 140 graus, alta performance, atingida de temperatura de 140 graus. Cerdas de temperatura com três pistões de ar quente. Ó, ar quente. Cabo de giratório, 260 graus. Essas são as informações que tem na caixa, ó. Revestimento cerâmico. A gente acabou de ler, né? Ó. Olha que bonita! Ai, meu Deus, o que eu derrubei? Tem até um papel aqui, ó, que eu acho que é a hora de usar. Ó, posso lavar os cabelos, ter acesso de água. O meu cabelo, ele não tá molhado, molhado. Ele tá úmido, tá? Parece que não tem segredo, mas vem o senhor Manuel, né? O Manuel de instruções está aqui, quem quiser. Ai, tô ansiosa. Já vou abrir logo, já quero usar logo. Ai, que linda! Olha, cara! Olha as cerdas dela, ó. Tá vendo que é umas cerdas meio juntinhas, ó, tá vendo? Eu acho que ela deve agarrar bem. Dá! Agarra muito o cabelo, olha! Agarra muito bem! Eu não passei nada nele. Eu vou passar no meu cabelo? Tratamento bifásico. Esse daqui é aquele que eu falei no Instagram hoje, que eu tô confusa. Se é o mesmo desse daqui que eu sempre usei, o de cauterização ou não. Por quê? A fórmula deles são totalmente diferentes, totalmente diferentes. Eu vou testar esse novo aqui hoje, porque eu quero saber como é que é. Porque agora nos catálogos só tem desse, gente. Que fala que ele é um óleo de tratamento bifásico enriquecido com óleos de argã. Esse daqui já fala que é um óleo de cauterização. Então, assim, são propostas diferentes, né? Mas vou ler esse daqui, porque esse aqui é o que tá valendo agora nos catálogos. Ó, vou borrifar um pouquinho aqui. O cheiro? O cheiro é o mesmo do outro. Ó, coloquei só um pouco, só deu uma borrifada. Eu vou ligar. Olha, o cabo dele é bem grande. Eu acho que ele deve ter uns dois metros de cabo, gente. Tô tão ansiosa, porque eu não tô nem mostrando ele direito. Pega que eu vou mostrar. Mas, ó, o cabo deve ter uns dois metros. Tá vendo que ele é bem compridinho, que é bem legal. Aí ela é assim, ó, toda linda, toda maravilhosa. No rosa e no preto. Esse cabo aqui é giratório. Aí tem aqui essa... Esse tipo de ventilador igual secador, né? Gostei muito. E aqui eu acho que é onde liga. Tá vendo que tem um botão, ó? Tem um botão zero, um, dois e o três. Ó, acho que o três é o mais forte. O zero desliga e o três é o mais forte. Eu vou deixar logo no três, porque a gente já desce. Vou ligar. E o barulho dela? É o barulho de secador. Gente, é muito... É muito quente. Esquenta mesmo. Vamos lá que eu vou passar no cabelo. Ó, tô pegando bem aqui da nariz, ó. Essa parte, a parte mais fresca do meu cabelo é essa. Enrola assim, ó. Pera um pouquinho. Pra ventilar, né? Porque puxou a raiz. Aí segura. Pra poder o vento quente secar na raiz. E vem, ó. Dá pra segurar aqui, ó. Essa parte não é quente. E vem. Dando umas voltinhas assim pra modelar. Vocês estão ouvindo aí? Vamos lá, ó. Olha. Vocês estão vendo? Secou muito bem. Secou ótimo. Eu achei maravilhoso. Ele secou muito bem, ó. A raiz tá bem sequinha. Tá vendo aí? Ó. Secou bem a raiz. Como se fosse um secador mesmo, gente. Ele agarra muito bem, sabe? Ele agarra muito bem o cabelo, ó. Pra você poder ir puxando. E a dica que eu dou é essa. Você passa aqui, ó. Agarra ele aqui na raiz. Segura. Aí depois você vem aqui devagarinho, ó. Espera um pouquinho. O vapor quente secar a raiz. E depois vocês vêm descendo. Vocês viram que a mecha que eu peguei não é uma mecha tão grossa. E também nem tão fina. É uma mecha média. Que é o que eu pego geralmente pra passar o secador. E olha. Secou muito bem. O meu cabelo tá muito macio. Muito gostoso. Vou fazer do outro lado. E aí E aí E aí E aí E aí Gente, eu tô... Eu tô apaixonada, total. Olha, todos os vídeos que eu assisti, é verdade. Cara, olha isso. E menos de quê? Em bem cinco minutos ele secou meu cabelo todo aqui, ó. E tá muito macio, olha. Macio, gostoso, sabe? Olha as pontas, como é que ficou mais modeladinha. E essa parte é a parte mais crespa, que não é a minha cabeça. Aqui atrás do nosso cabelo é sempre mais crespinho, não é? E, cara, secou muito bem e pegou a raiz, ó. Tá vendo minha raiz aqui, ó? Pegou a raiz, tá vendo que pegou a raiz? Então ele pega assim, só que tem essa dica, tá? Vocês vêm com ele, segura aqui a raiz, ó. E deixa um pouquinho. Porque vocês tão puxando a raiz, a raiz tá reta. Aí o ar quente dele vai esquentando a raiz, deixando ela já lisinha, tá? Aí esperou ali um minutinho, aí depois você vem já puxando devagar. Vai descer na escova devagar, como se estivesse fazendo a escova mesmo. Vai descer na escova devagar, ó. Que ela... Maravilhosa. Maravilhosa. Eu só percebo o que é a serda dela. Eu acho que a serda, essas certas pretinhas, ó. Ó, olhando assim, esse tempinho que eu usei, não vai durar muito tempo não, gente. Não. Parece... Eu acho que elas vão espanar logo, sabe? Ó, isso aqui já tá espanado. Não vou dar pra vocês verem. Já tá meio espanado esse daqui. Eu acho que conforme a gente vai usando muito, ela vai espanar, sabe? Essa parte aqui. Ela tem cerdas aqui e aqui. Nas laterais tem cerdas. Aqui na frente e atrás não tem cerdas, tá? É só nessa parte aqui mesmo que a parte que teria que fazer isso, ó. Na verdade, é que eu fiz assim, né? E aí, ó, essa parte aqui que são as partes das cerdas, eu fui girando. Mas, na verdade, a gente tem que fazer usando essa parte assim, ó. Pra cá. Entendeu? Ó. Usando as cerdas pra agarrar. Entendeu? Eu tava fazendo assim. Mas pode ser também. Porque assim ele pega mais cabelo, né? Mas acho que das duas formas ele seca muito bem. Eu tô apaixonada, gente. De verdade. Pra quem já tem cabelo liso... Meia liga! Isso daqui vai salvar a sua vida. Tem gente que tem cabelo bem lisinho, mas gostaria de deixar ele mais alinhado. Isso daqui vai ser tudo na sua vida. Tá? Já precisa de mais nada. Isso daqui acabou. Bom, eu vou terminar de fazer em todo o cabelo. E depois eu volto mostrando pra vocês como é que ficou todo o cabelo. Só com ele. Tá? Hoje não vou passar chapinha, eu vou passar só ele. Então, eu já volto. Gente, do meu cabelo, tá? Queria mostrar pra vocês, ó, como ele é. Aqui ele não é tão enrolado. É mais enrolado aqui atrás mesmo. Vocês sabem que eu não tenho química no meu cabelo. Meu cabelo, ele é enrolado, tá? E, ó, já tenho... Já tenho, tá? No final eu vou falar pra vocês os contra. Tem os pros, né? Tem várias coisas boas, mas também tem o contra, que é um defeito que eu encontrei nele, fazendo a escova, né? E no final eu vou falar pra vocês. Vou terminar com você daqui a parte da frente, ó. Vou fazer essa parte com vocês, tá? É que eu penteei, então ele desmanchou mais os cabelos. Ó. Tento aqui assim. Tento um pouquinho. Tento aqui. Vamos lá. Vamos lá. Uma paula pra mostrar pra vocês Um dos pontos negativos dessa escova É isso daqui, ó O cabo, ele é giratório Tá vendo, ó? Mas aí, esse negócio, conforme você vai enrolando Ele vai embolando aqui E vai embolando lá embaixo também Então eu achei isso chato Porque a gente tem que ficar toda hora soltando aqui, ó Pra poder continuar a escova, né? Então essa parte eu achei chata Não vai quebrar o fio, né? Porque isso daqui é giratório, ó Mas ele fica tudo embolado aqui, sabe? O fio vai ficando curto Porque embola aqui e embola lá embaixo Então é um dos pontos negativos Tô puxando lá embaixo Porque ele embola tudo lá embaixo Tá vendo, ó? Que subiu tudo em bolo pra cá Ele embola tudo lá embaixo Ó, ó o embolo aqui, tá vendo? Aí tem que vir aqui, ó E girar a escova Que isso daí faz muito mal pra escova Não pode fazer porque o fio vai comendo, né? Então essa parte do fio De que tá embolado eu não gostei Ele é ótimo por ser giratório Mas aí os fios sobem e embolam tudo aqui Mas já não dá nada, dona Avon Vou continuar aqui Ó, agora eu vou fazer essa parte de cima, ó Vocês tão vendo que aqui Ele é bem ondulado, essa parte aqui, ó Né? Vocês tão vendo que Bem definido esse cabelo Então eu vou passar ele Tudo E aí E aí E aí Olha isso! E eu nem passei tanto, mas olha a raiz Como ela já seca bem E olha, ficou muito lisinho Muito bom, gente É uma aquisição assim, top Sabe, vocês não vão se arrepender de comprar não Olha, eu vou fazer um cabelo das meninas também Cabelo das meninas é ainda mais enrolado que o meu E aí eu vou falando pra vocês aqui lá no Instagram Mas eu tô apaixonada Gente Essa é a última parte, tô sem paciência Porque eu quero cavalo, eu quero assistir Gênesis E eu peguei uma parte mais grossa Tá vendo? Eu peguei mais cabelo E cara, muito bom, cara Secou super rápido, do mesmo forma E ficou bonito do mesmo jeito, sabe? Vou terminar tudo aqui, vou só essa parte Amores, vou passar a escova no cabelo da Ellen Olha só, o cabelo dela tá bem grande a raiz, ó Bem enroladinha E eu vou passar a escova, só a escova E vou mostrar pra vocês como é que fica Porque olha como tá a raiz dela Cresceu bastante, ó Nas férias, ela foi pra piscina Aí saiu todo o botox dela, que ela faz botox, né? E vou mostrar pra vocês como é que fica, tá? Vou mostrar só com a escova secadora só, tá? Que aqui atrás eu já fiz, mas eu passei chapinha Então eu vou fazer aqui, mostrando como é que vai ficar só com a escova secadora Ó, gente, tá vendo? Só com o secador Ele alisou dessa forma A raiz dela, ó, tá bem grande, né? Ela não fez o botox ainda O último botox que ela fez foi em dezembro Então a raiz tava bem grande Mas olha só como que alisou bem, tá vendo? Alisa muito bem o cabelo Fica muito bonito Ó as pontas Fica muito bonito Muito bonito mesmo Amiga, eu tô passada, cara Eu não sei maquiagem nenhuma, né? Que eu não sei maquiagem Eu tô passada Gente, sem chapinha Sem chapinha Sem chapinha Eu achei que só aqui em cima Quer ver que vocês vão ver o ondulado? Aqui em cima Aqui, ó Eu não consegui secar direito Eu passo o dedo aqui, ó Eu sinto o enrolado, entendeu? Aqui, tá vendo? Ó Olha aqui Eu sinto o enrolado Porque eu acho que tem que ter o jeito da mão também, sabe? Mas... Ai Tá ótimo Menos de uma hora eu sequei o meu cabelo E menos de uma hora eu contei Só que eu fiquei parando aqui pra falar com vocês Fiquei parando Fiquei mostrando pra minha amiga aqui, pra Lília Falei, amiga, eu preciso nessa escova Gente, só com esse secador Meu cabelo ficou assim, cara Eu nem passei a chapinha Nem passei a chapinha Acho que nem com a escova Eu fazendo a escova normal Ele fica desse jeito Não fica Não fica Olha isso Que lindo que ficou, gente Que lindo que ficou Brilhoso, bonito, macio, sabe? Dei disposição Ficou muito bom Muito bom Ó, tá vendo aqui em cima? Tá meio enrolado Mas é porque A gente não tem um jeito da mão ainda, né? Mas, cara Pronto Dá pra ficar assim de boa Dá pra ficar assim tranquilamente Eu amei, tô apaixonada Tá Seca muito bem Esquenta muito bem Ele esquenta muito Não tem nem o que dizer É um secador, gente É um secador isso daqui É um secador Muito fácil de manusear Sabe? É como se eu estivesse escovando o cabelo mesmo Com qualquer outra escova que vocês tenham aí É muito fácil Ele é super leve Não é pesado Entendeu? O jato é super quente Eu não achei jato frio Mas tem aqui as velocidades, ó Um, dois e três Que você pode estar aqui Trocando, né? Isso daqui gira, ó Tá vendo, ó? Desliga Um, dois, três Eu ouvindo o barulho dele Eu não consigo ver diferença Em intensidade não Pra mim é tudo igual Mas eu coloco logo no três Que eu quero bem quente Pra poder secar bem, né? Óbvio E, ok Essa parte aqui Ela não esquenta, como eu disse pra vocês Então dá pra gente ir fazendo assim, ó Que ajuda muito A dica que eu falo pra vocês Que tem cabelo enrolado Pra quem tem cabelo já liso, gente Uma raiz liso Rapidinho Isso aqui você vai secar, né, filha? Isso aqui vai ser uma benção na sua vida Se eu tenho um cabelo liso Mas eu quero deixar ele alinhado Eu quero deixar ele mais Eu gosto de um cabelo escorrido Então isso daqui, ó Você passou Tá ok Pra quem tem um cabelo cacheado Faz aquilo que eu falei Que é o que eu fiz Em todo o processo Coloca aqui, ó Agarra o cabelo, ó Agarrou a raiz Tá vendo que a raiz fica bem esticada? Espera um pouco Espera um pouco Fica ali alguns segundos Sabe? Não vai queimar o couro, né, gente? Vai pra queimar o couro Espera ali um pouquinho E depois vem descendo devagar Vai descendo devagarinho Tá? Aí volta na raiz de novo Agarra Segura um pouquinho Porque daí vai alisar mais rápido a sua raiz Tá bom? É assim que eu fiz Porque minha raiz Meu cabelo é enrolado Minha raiz é enrolada Então Coloca, segura um pouco E vai descendo Pra quem tem cabelo cacheado Tá? Quem tem cabelo liso Você vai passando Já vai secar E vai ser super rápido Tá bom? Essa cerdas segura muito bem Agarra muito bem, né? Esse daqui é muito bom Pra poder segurar Esse cabelo aqui É super confortável, tá? Ele parece ser grosso Desajeitado Mas não é Ele é bem confortável Então assim Num todo Eu daria um nove Eu só não dou dez Pra essa escova Por quê? Primeiro Essas cerdas laterais aqui, ó Que tem cerdas curtinhas Nessas duas laterais Aqui e atrás Não tem cerdas curtas Só tem as cerdas É... Só tem as cerdas rosas, tá? Não tem as pretinhas aqui no meio Igual tem aqui, tá vendo? Não tem Só tem as pretinhas dos lados Nas laterais Essas cerdinhas pretinhas Eu já vi que não vai durar muito tempo Não vai durar Elas vão... Elas ficam esparramadas Sabe? E eu já tô vendo elas esparramadas Sendo que foi a primeira vez que eu usei E aqui em casa vai usar eu e as crianças Então assim Não vai... Não vai durar muito tempo Essas cerdas aqui nas laterais Essas cerdas pequenas Porque elas já estão esguinchadas Eu vou tentar filmar E deixar o vídeo pra vocês aqui passando Mostrando como ela tá já esguinchada As rosas, ó... Já tão tortas Tá vendo? Não tá certinho mais que nem aqui, ó Que nem veio Já entortou bem Por quê? Por conta das de baixo, né? Essa parte aqui é a parte que agarra o cabelo E esquenta, né? Então assim Essa parte de já ter entortado na primeira parte Na primeira vez que eu usei Eu não gostei Olha isso daqui, ó Tá totalmente pra baixo, ó Tá vendo isso daqui? Tá totalmente pra baixo já E tipo, a primeira vez que eu uso, né? Então essa foi a parte negativa E o cabo, como eu mostrei pra vocês Que ele começa a embolar tudo aqui em cima Esse cabo, ele é giratório Mas conforme você vai usando Ele vai embolando Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui embaixo, ó Olha como tá embolado aqui na minha... Tá vendo? Tá assim, ó Fica assim embaixo E aqui em cima ele também embola Então o que acontece? O fio é grande Só que o fio fica embolando Mesmo o cabo sendo giratório Então eu não sei por que acontece isso Não era pra embolar Enfim, embolou Então por esses dois motivos Das cedas Que já ficou já esparramada Já ficou torta As cedas laterais, tá? Essas da frente aqui, ó Estão intactas ainda, ó Nenhuma virou Mas as laterais já viraram, tá? Então as cedas e o fio Que fica embolando Que eu não gostei Mas Maravilhoso Secou lindamente o meu cabelo Vocês estão vendo como ele ficou bonito, olha Secou lindamente Né? Como falei pra vocês Eu lavei o cabelo Foi esse kit aqui da Avon, ó O brilho extraordinário Aí durante o processo Eu usei a nutrição completa O óleo bifásico E agora eu vou finalizar com um olhinho Que eu vou usar É... Esse daqui, ó Esse spray Vou finalizar com esse spray Brilho extraordinário também, ó Que ele é finalizador, tá? Não é o bifásico É o spray mesmo, ó Renovador de brilho Então eu vou borrifar no cabelo Olha só como é que ficou bonito Vou borrifar só um pouquinho assim Eu não gosto de passar muito Ó E pronto Não passei chapinha Foi só o secador mesmo Ó, tá vendo aqui em cima? Ficou um do lado É aquela parte que eu falei pra vocês Que na minha mão Nunca vou conseguir no teu jeito Mas já pegando prática, né amiga? E pronto Assim que ficou com a escova Gostei demais Dou 09 pra ela Já não é mais perfeita Por conta desses dois pontinhos negativos Que eu falei pra vocês Só que ela resolve E se você tem o cabelo curto ainda, amiga Em 10 minutos você vai secar o seu cabelo Tá? Meu cabelo é super longo E em menos de uma hora Eu secei ele todo Muito fácil Muito prático Muito maravilhoso E você aí Vocês gostaram do Vincioso? Rotina Capilar Usando somente produtos da Dona Avon Que eu amei demais tudo Meu cabelo se dá muito bem Produtos da Avon Não tenho o que falar E eu espero muito que vocês tenham gostado também Desculpem não ficar lavada, tá? Mas é porque tinha acabado de sair do banho Já vim secar o cabelo Já vim fazer tudo Mas faz parte, né amiga? Deixa o like se vocês gostaram Se inscreve no canal da Avon, minha amiga Seremos vindo aqui com mais lançamentos da Avon Vocês viram na caixa de recebida Na caixa de comprinhas, aliás Chegou o batom Então se inscreve Fica por aqui Pra vocês não perder Nenhuma resenha da senhora Avon Tá bom? Vai lá no meu Instagram também Vou postar umas fotinhos lá Desses produtos E é isso Beijo no coração maravilhoso Da minha vida A gente se encontra no próximo vídeo A gente se encontra amanhã Que estaríamos juntos de novo Beijão E até lá E aí E aí E aí E aí